Ele cabe na palma da mão, é pequeno e parece inofensivo, mas a exposição constante à luz emitida pelo aparelho celular pode trazer resultados negativos com o passar do tempo. E não é só o celular que faz mal para a pele, não. Cientificamente já está comprovado que existe um espectro de luz chamado luz visível que agride a pele. Essa luz pode piorar as manchas, como por exemplo os melasmas, que são manchas que acontecem geralmente na pele da face e que ela tem um componente que é a luz visível que pode piorar sim. Então nós orientamos que todos os pacientes que estejam em casa, diante de telas de computador, diante de luzes em geral, é que usem filtro solar e de preferência filtro solar com cor, filtro solar físico e que proteja a pele dessa radiação que também já é considerada maléfica para a pele. A pele das mãos também merece atenção especial nesse tempo. Sobre o uso constante do álcool em gel para a higienização como medida de prevenção contra a Covid-19, a dermatologista e especialista em estética médica Fernanda Nichelli recomenda. Uma alternativa orientada pelo Ministério da Saúde e pela OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, é lavar as mãos com água e sabão. Então essas pessoas que têm acesso no seu trabalho, na sua casa, a pia e torneira, prefiram lavar as mãos com água e sabão do que o uso do álcool gel. E uma outra opção também seria usar hidratantes, hidratar a mão durante a noite, usar um bom hidratante nas mãos e se puder, ocluir essa mão com uma luva, porque a oclusão faz com que o hidratante permeie um pouco melhor. E durante a noite nós não estamos nem lavando as mãos e nem usando álcool gel, então é um período de hidratação maior. E durante o dia, deixar para usar álcool gel só naquele momento que não se tem acesso a uma pia que possa ser feita a higienização com água e sabão, que é o mais indicado. Essas pessoas que têm acesso ao público, ao trabalho com o público, também devem ser orientadas a usar luvas, porque a luva também ajuda na proteção. Claro que essa luva tem que ser trocada diversas vezes ao dia, mas é uma das maneiras que é uma barreira de proteção para a pessoa e para o público em geral. Tchau!